Você pensou que eu tivesse um outro amor No meu coração, minha paixão é você DJ Breno, WS Produções Tente me explicar Por que não quer mais me amar Preciso de você Não vou viver Não, não pense assim Você está em mim Não consigo mais te esquecer Penso em você Nunca vou te deixar Vem me amar Viajando no tempo E quando tocar Seu corpo, eu sei, vai me encontrar No ápito prazer Vai me querer Não vai me ter Por que não quero mais deixar Não, não quero mais viver com quem não me amou Com todo o seu calor Não vou viver Sofrer Sofrer E pensando Em você Então Não, tente esquecer Tudo o meu amor Tudo o que fiz com você E se eu te perdoar Me prometa que só vai me amar Eu vou te prometer Vamos viver Viver DJ Breno, WS Produções DJ Breno, WS Produções